Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra falar com vocês. Já tinha um tempo que algumas pessoas tinham pedido pra que eu tentasse fazer uma curadoria no Steam. A parada é a seguinte, fiz. Eu fiz, na verdade eu fiz um grupo, não sei como é que funciona exatamente curadoria, mas eu acho que é uma curadoria, eu acho pelo menos. Tá aqui, ó. Eu ainda não abri, não divulguei, só tem eu. Jones Pub. Tá aqui. Recomendações e análises. Eu acho que é curadoria, né? Tá aqui, ó. Curador do Steam. E aqui tem algumas reviews que eu fiz, certo? Tá vendo aqui, ó. Tudo isso aqui são reviews que eu fiz. Só que aqui, quando você faz essa review como curador, você só pode digitar até 200 caracteres. Então, vocês estão vendo aqui várias reviews e são curtinhas, tá vendo? Só que quando você clica aqui, ó, análise completa, aí cai na análise mesmo, gigante. Tá vendo? Olha aí, ó. Completinha. Essa aqui, inclusive, é a minha análise que deu maior repercussão. Aqui tem mais, se eu não me engano, aqui tem mais feedback, tem 92 feedbacks. Olha aqui, eu ganhei um monte de prêmiozinhos que a galera me deu aqui pela análise. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada. Embora, eu já vou adiantar, eu não sei se esse vídeo, acho que esse vídeo aqui vai sair antes. Eu tô terminando a minha análise do Cyberpunk que eu vou botar no YouTube. Então, é basicamente essa análise que eu fiz no Steam, só que um pouquinho mais completa. E com apoio visual também. E tá ficando até legal a análise. Modéstia à parte. Mas, enfim, tá aí a curadoria do Steam. Eu tô acrescentando várias reviews. Já tem alguns dias que eu tô, enfim, trabalhando nessa curadoria, nesse grupo. Pra, enfim, basicamente, quando a galera chegar, já ter alguma coisa, né? Pra não ficar aquele negócio assim, pô, entre na curadoria e tal. Comecei a curadoria, tá lá tudo vazio. Então, não. Já tem bastante coisa aqui. E provavelmente, quando esse vídeo sair no ar, vai ter mais coisa ainda. Eu tô aqui... Eu nem sei quantas análises eu tenho aqui. São 20... São 28 análises. Mas eu tenho mais de 80. Então, eu vou... Aos poucos, eu vou colocando as análises aqui pra vocês. Beleza? Era só isso mesmo. Um videozinho aqui pra mostrar quem quiser. Quem tiver Steam, quem usa computador e quiser seguir a curadoria, o grupo. Vai ter liberdade pra... Pra poder... Quer ver? Onde é que é? Pera aí. Aqui, ó. A galera que quiser iniciar tópico aqui, quiser conversar. Tem gente que... Não sei. Talvez se sinta mais confortável de ficar aqui do que ficar no Discord. É só vir pra cá. É... Pretendo se encher essa curadoria. Pretendo colocar anúncios aqui também. Porque eu tô me planejando o próximo passo agora. Só tá faltando uma coisa. O próximo passo agora é live. Eu... Como o canal cresceu muito durante o... Lore de Cyberpunk. E muita gente tava pedindo. Aí eu abri o canal no Discord. Aproveitei e já fiz um Twitter do canal também, que eu confesso tá parado. O Instagram tá um pouquinho mais movimentado, mas é esporadicamente que eu coloco coisas lá. E eu uso o Instagram meio como roleplay, como se fosse o Vê, que tá nessa foto aqui que vocês estão vendo, como se fosse ele postando no Instagram. Mas eu tenho planos de fazer outras coisas com o Instagram. Também dentro de roleplay. E agora eu fiz a curadoria. Essa curadoria estavam me pedindo desde 2017, eu acho. Eu participava muito ativamente de um... Da live de um canal lá na Twitch. A galera lá, eles gostavam muito de ver as minhas análises no Steam. E aí eles viviam recomendando. Rapaz, você tem que abrir uma curadoria pra você. Você tem que abrir uma curadoria pra você. E tá aí. Abri finalmente. Demorou só um pouquinho. O último passo agora, próximo e provavelmente o último passo, vai ser começar a live streams. Mas isso aí eu também tenho que me organizar porque eu não sei fazer live, não sei como funciona. Então vou precisar de um tempo pra poder me programar e também tem questão do trabalho. Mas é isso, tá aí. Curadoria. Curadoria do canal. Beleza? Estou iniciando aqui. Johnny's Pub. É só quem quiser entrar aí e participar. Eu vou deixar o link pra vocês poderem acessar. Tá aqui o nome da curadoria. É só ir no Steam e digitar isso aqui. Ou ir no meu perfil e procurar. Mas eu vou deixar o link da curadoria na descrição desse vídeo. Beleza? Era isso. Valeu pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.